Depois de encerrada a oficina C e Controlar, é importante a gente falar que tem alguns materiais complementares que o nosso cliente leva. O primeiro material complementar é um caderno de ferramenta. Esse caderno de ferramenta são todos os itens, todos os controles que a gente tratou dentro da oficina, ele vai ter um caderno de ferramenta para exercitar, mas principalmente para ele fazer no dia a dia da empresa. Vai falar do controle de caixa, também tem o controle de caixa futuro, contemplando as contas a pagar e a conta a receber, e um controle que a gente não demonstrou dentro da oficina, mas está ali que é o controle de gastos pessoais. Então esse cliente vai entender a importância de ter um prolabore e também de controlar esse prolabore. Então ele leva todo esse caderno de ferramenta. Esse caderno de ferramenta é interessante para ele trazer para uma consultoria futura, ou até mesmo se for dentro do projeto original da C e Controlar, ele estaria no segundo encontro para uma análise. Além desse material, esse caderno de ferramenta, temos também uma cartilha complementar. Assim como a C e Vender e outras oficinas C, ele leva um resumo de tudo que foi tratado na oficina. O resumo do que é um controle de caixa e a sua importância, a importância também dos controles de caixa futuro. Então é uma sensibilização posterior que ele leva. Nada impede também de você, facilitador, mandar planilhas. Dependendo do público que está dentro da sua sala, tem muitos meis que vão trabalhar com o controle na caneta, fazendo no caderninho ou até mesmo nesse caderno de ferramentas que a gente comentou. Mas também tem alguns meis que tem o desejo de planilhas. Então nada impede que você mande uma planilha de fluxo de caixa, ou até mesmo uma planilha de controle de vendas, as vendas à vista, as vendas nos cartões. E também é interessante, e eles sempre gostam, uma planilha complementar de gastos pessoais, para ele fazer a gestão, além do dinheiro da empresa, a gestão pessoal. Porque a gente demonstra na oficina a importância dele separar o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa, de como ele projetar e elaborar um pró-labore. E com isso ele vai estar sensibilizado e principalmente vai ter uma ferramenta para fazer esse controle.